Uma casa estava sendo utilizada para esconder drogas aqui em Três Lagoas. Eu quero te chamar a atenção, porque essa matéria vem completa com o Alfredo Neto, trazendo as informações, porque essa residência estava sendo utilizada como uma espécie de CD, centro de distribuição. Ali, os bandidos faziam o armazenamento, fracionavam a droga e distribuíam no varejo. É quase que um centro de distribuição. Esses três aqui são suspeitos que foram detidos pela polícia de São Paulo. E juntamente com a polícia do estado do Mato Grosso do Sul, conseguiram localizar o local onde estava sendo utilizado para fazer então essa distribuição. A polícia paulista prendeu esses três lagoenses, que são aqui da cidade, e após serem presos com cocaína, acabaram então tendo todo o seu esquema desmantelado. A partir de agora, então, você acompanha a matéria completa na tela da TVC. Roda! Estou no bairro Jardim Nova Europa. Aqui, a Polícia Civil do estado de São Paulo, junto com a Polícia Militar e as Polícias Civis e Militares de Três Lagoas, encontraram um armazém do tráfico. Casa que foi alugada e, disfarçadamente, traficantes usavam para armazenar drogas que seriam distribuídas no interior paulista. Na tarde de ontem, por volta de 1h30, a Polícia Civil de São Paulo, para ser mais exato, de Pereira Barreto, fazia uma investigação de tráfico de drogas, quando avistou o carro dos suspeitos, um carro HB20 de cor branco. Os três ocupantes são daqui de Três Lagoas e estavam fazendo a distribuição de cocaína e crack nas cidades do interior paulista. O trio não obedeceu a ordem de parada e empreenderam fuga pela rodovia Salles da Cunha. A Polícia Civil fez uma perseguição e pediu apoio para a Polícia Militar, que também contactou a Polícia Militar Rodoviária Estadual. Por cerca de 40 quilômetros, o carro HB20 tentou fugir dos policiais, mas não conseguiu e acabou se rendendo ali os ocupantes após caírem de frente com a blitz da Polícia Militar, feita na cidade de Palmeira do Oeste. Por lá, os policiais fizeram uma revista no carro e, dentro do veículo, foram encontrados um tablet de cocaína com 550 gramas, aproximadamente R$ 660, e ainda três celulares. Os três traslagoenses receberam voz de prisão por tráfico de drogas e, depois de uma conversa rápida, os policiais civis daquela cidade descobriram que, aqui em Três Lagoas, neste bairro, uma casa teria sido alugada para armazenar entorpecentes que eram trazidos da Bolívia e distribuídos no interior paulista. O delegado de Pereira Barreto entrou em contato com os delegados aqui de Três Lagoas e receberam apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar do 2º BPM para fazer uma busca nas residências a qual eles estariam sendo utilizados como esconderijos. Mas, aqui neste bairro, no Jardim Nova Europa, os policiais civis, tanto do Estado paulista como do Mato Grosso do Sul, conseguiram localizar dois galões enterrados no fundo de uma residência onde estava sendo armazenado aproximadamente 14 kg de cocaína e crack. Os três ocupantes do carro são naturais de Três Lagoas e foram identificados e tiveram aí a sua identificação revelada pelos policiais civis daquela cidade. Um dos envolvidos é Bruno Rocha Eustáquio, de 22 anos, Felipe Fernandes Teixeira, de 27 anos, e Lucas Henrique Gomes Ferreira, de 31 anos. Ambos receberam voz de prisão por tráfico de drogas e irão cumprir pena no presídio de segurança média na cidade de Pereira Barreto, aonde irão aguardar pelo julgamento em regime fechado. Aqui, neste bairro, nesta área da cidade, os policiais encontraram no fundo da residência os 14 kg de cocaína e crack separados em tabletes, além de balança de precisão, uma prensa para fazer os tabletes de drogas, ainda plástico filme, entre outros produtos, para poder embalar a droga e ser levada para o interior paulista. As duas polícias, civil do estado de São Paulo e também de Mato Grosso do Sul, irão continuar trocando informações para descobrir se existem mais pessoas envolvidas com esta organização criminosa, quem era o fornecedor e quem eram os clientes com essa quadrilha fazia a comercialização de crack e também de cocaína aqui na nossa região e na região oeste do estado paulista. Gente, o Alfredo está aqui ao vivo com a gente justamente porque foi quem fez a cobertura dessa matéria, correu atrás das informações, inclusive você tem agora, acredito que não tenha dado tempo, você tem a informação também da identificação dos três suspeitos. Isso mesmo, Rui, primeiramente, bom dia para você, a todos que nos acompanham. A identificação desses rapazes que foi confirmada hoje pelo delegado, doutor Lucas, da cidade de Pereira Barretos, eu conversei com ele, ele estava cuidando dessa investigação após uma apreensão de drogas feita há alguns meses lá em Pereira Barretos, começou a investigar-se. E eles descobriram que em Três Lagos estava havendo esse centro de logística, onde essa droga vinha da cidade, vinha ali da divisa do Brasil com a Bolívia. Ah, sim. Vinha até Três Lagos, já lá para cima, chegava em Três Lagos, eles utilizavam essa residência ali no Nova Europa para armazenar o entorpecente e depois distribuir ali pelo lado de Andradina, Pereira Barretos, também de Lavínia, as cidades pequenas em volta aonde os outros traficantes pegavam para levar para os grandes polos. Passava para os aviõezinhos, o famoso aviãozinho. Pegava, já fazia a distribuição lá nas cidadezinhas menores. Isso mesmo. Daí ontem, os três foram fazer uma entrega até pequena, que era 550. A polícia acredita que eles teriam deixado em Andradina ou Castilho uma quantidade um pouco maior, mas eles falaram que era somente aquilo. Mas foram um pouco aí de 560 gramas de cocaína que eles pegaram. Meio quilo aí que pode parecer pequeno para quando a gente vê aquelas apreensões de maconha grande, mas em valor agregado é quase 15 mil reais. É quase 15 mil reais. Isso a gente contando ainda barato, porque na verdade é uma droga que tem um poder aquisitivo muito alto. E os três fugiram por cerca de 40 quilômetros da polícia civil até que a polícia militar rodoviária estadual, junto com a polícia militar da região ali de Aracatuba, que deu apoio, conseguiu pará-los ali em Palmeira do Oeste. Você vê, rapaziada, jovem, né? E chamou a atenção, né, Alfredo, que você esteve lá no local onde é essa residência, mas na verdade era mais um CD, um centro de distribuição. Local pacato, tranquilo, ou seja, tudo para não chamar atenção. Tudo para não chamar atenção. Ontem muitos se assustaram ao ver ali quase 12 viaturas de polícia, tanto da Polícia Civil de Pereira Barreto, a Polícia Militar que deu apoio, a Força Tática de Andradina, a Força Tática de Três Lagoas, o SIG, a Segunda Delegacia de Polícia Civil. Todos ali junto, então, chamou a atenção. E hoje, assim que o pessoal viu a nossa movimentação ali da imprensa, já querendo saber o que de fato teria acontecido, porque muitos ainda não conseguiam perguntar ali para os policiais meio com receio do que teria acontecido. E olha como é interessante isso que você traz para a gente. A população, ainda assim, mesmo depois de toda a movimentação de polícias, como mesmo disse o Alfredo aqui, 12 viaturas da polícia, seja da militar, da SIG, da Polícia Civil, da Polícia Militar, esse trabalho em conjunto da Polícia de São Paulo, também com a Polícia de Mato Grosso do Sul, aqui de Três Lagoas, as pessoas ainda não estavam sabendo, entendendo o que estava acontecendo de tão bem que era o disfarce dessa rapaziada na distribuição desse entorpecente. Tudo para não chamar atenção mesmo. Tudo para não chamar atenção. Engraçado, Rudi, que um só ia lá na casa para cuidar. Nenhum deles morava ali. Ah, entendi. Morava em outros bairros aqui de Três Lagoas, e ali era somente aquele local para poder armazenar e não chamar atenção da polícia para a residência deles. Uma estratégia adotada, que até ontem, pelo menos, se não fosse essa apreensão que aconteceu já em São Paulo, talvez não tivesse levantado suspeitos nenhum. Não tivesse levantado. É o mocó sofisticado. É, ué. E olha, rapaziada jovem, eu tenho aqui, esse aqui é o Lucas Henrique Gomes, correto? 30 anos. 30 anos. Esse daqui é o... Esse aqui é o... É o Bruno. Felipe Fernandes Teixeira, né? Isso, 22. 22 anos. E o Bruno Rocha Eustáquio. Todos de Três Lagoas. Todos de Três Lagoas e todos envolvidos aí com essa organização criminosa que faz essa ligação do tráfico internacional. Traz da Bolívia, armazena em Três Lagoas e distribui no interior paulista, aonde o dinheiro é maior na compra do entorpecente. E só destacando, tá? Apesar de, muito provavelmente, essa droga que é feita a distribuição aqui em Três Lagoas e também nas cidades vizinhas aqui já do estado de São Paulo, muito provavelmente essa droga venha dos países vizinhos, seja do Paraguai ou da Bolívia. Nesse caso, eles não vão... Não serão enquadrados por tráfico internacional, que acaba tendo um agravante porque a apreensão foi feita aqui. Então, não tem como fazer também a... Não tem como fazer o monitoramento dessa droga de onde ela veio exatamente, né? Não veio exatamente. A polícia só sabe que a produção maior da pasta base de cocaína que serve para fazer a cocaína e o crack vem da Bolívia e também da Colômbia. Mas a polícia está trabalhando... A polícia civil do estado do Mato Grosso do Sul vai entrar nessa parada para poder investigar porque acredita-se que tem uma outra ramificação em Campo Grande que faz essa interligação. Que o pessoal hoje trabalha muito, que a polícia trabalha muito investigando, é o consórcio do crime, aonde vários traficantes se reúnem para comprar uma grande quantidade de droga, ganhando um grande desconto. Essa droga é levada para um centro de distribuição do crime maior e assim passa para esses traficantes que vai passando cada vez para aqueles menores até chegar na periferia. e a logística a favor desse caso do crime. Então, temos aqui a identificação dos rapazes, dos três suspeitos, três lagoenses, presos já no estado de São Paulo com aproximadamente um pouco mais de meio quilo de entorpecente. E aí, através disso, através dessa prisão, os policiais em conjunto de São Paulo e também do estado do Mato Grosso do Sul, mais precisamente aqui, de Três Lagoas, conseguiram chegar a essa casa ali em Nova Europa, um bairro residencial, tranquilo, acima de qualquer suspeita. Lá, então, era feita a fracionação, era fracionada essa droga em porções menores para fazer a distribuição no varejo. Muito provavelmente, infelizmente, a polícia não consegue fazer o rastreio exato, ou seja, o caminho que essa droga fez até chegar Três Lagoas, mas dessa forma, pelo menos, os três, então, foram detidos, presos, suspeitos, temos tratado aqui até o momento porque está sendo instaurado o inquérito, suspeito pelo tráfico de drogas, tráfico de drogas é um crime inafiançável e vão responder por esse crime.